Olá meus amigos, minhas amigas, aqui mais um vídeo do canal, hoje estou em nova redeção fazendo esse vídeo aí, né, mostrando aqui a cultura, né, da nossa cidade, hoje é sábado, dia de feira, né, estamos em época de São João, como vocês estão vendo aí, né, tudo enfeitado, né pessoal, convido vocês para assistir esse vídeo aí. Vou passar um pouco aqui, mais rápido por fora aqui pessoal, tem um som aqui, para não dar direito autorais, né. Tudo bom Luiz? Tudo bom, né? Tudo bom. É isso aí. Passando aqui pessoal, encontrei um amigo aqui, amigo Luiz. E aí Luiz, tudo bem Luiz? Olha aí. É Luiz Canaro, pessoal, popular, né? É, popular. Luiz Canaro pessoal. Valeu. Está indo para a feira agora, né? Bem para a feira. Está um pouco atrasado, né Luiz? É. Está chegando atrasado, né? Atrasado muito. Mas dá para achar alguma coisa ainda, né? Dá para ver na feira. É isso aí Luiz. Isso aí, Deus abençoa Luiz. E a roça lá? Está tudo bom, passaram a máquina. Passaram a máquina lá, foi? Pode ir sentindo, passaram a patroa. Ô Luiz, parou de jogar lixo lá? Parou. Parou? Parou. Se não, ia fazer um vídeo lá Luiz. A gente ia fazer um vídeo lá, Luiz. Aí era beleza pura. Aham. Esse negócio era beleza. É verdade. Tu está um pouco rouco Luiz? Hã? Tu está um pouco rouco, não está? Equipado. Equipado, é? Cuidado Luiz. Usa máscara, viu? É, aqui. Isso. Está no meio da rua. Nós já tensa, né? É. Luiz, Deus abençoa, viu? Valeu. Nós já tensa. Valeu. É Luiz, valeu. Valeu. É isso aí pessoal, amigos aí. E aí, João de Beleza? Oi. Aqui agora pessoal, estou saindo aqui na praça da igreja Assembleia de Deus. Aqui está a Câmara de Vereadores, né? Oi, Dani, tudo bom, Dani? Tudo bem. Aqui é o Jardim, pessoal. Está precisando de dizer, pessoal. De cuidado, né? Aqui é o Sindicato dos Tabarados. Trabalhadores Rurais de Nova Releção. Aqui é uma igreja, uma casa, uma casa pastoral, né? Chama. Estão reformando aí. Mostra aqui a igreja. Está a torre dela ali em cima, ó. Eu passei aqui, porque... Tudo bom? Agora as pessoas, você não filma o Sindicato? Filma o Sindicato para a gente. Valeu. Aqui é a Assembleia, né, pessoal? Assembleia de Deus. É isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo, né? Remarca o vídeo do canal, mostrando aqui um pouco da nossa cidade, né? O que é o vídeo do canal? Olha. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau.